Olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o guia do canal guilherme franklin trazendo aqui mais um episódio aqui de good of war 4 o deus da guerra como muitos aí pediram para falar deus da guerra porque é mais maneiro de falar então é isso aí vamos lá da sequência na última episódio nós pegou a cabeça e rancor decepou a cabeça do mim mimler eu acho que é assim que pronuncia mesmo então vamos dar sequência se não é escrito né meu amigo já inscreva se aí dá aquela moral para nós aí beleza e não esqueça de deixar o like para ajudar ajuda demais pessoal para divulgar aí beleza nós eu sei onde se quiser me seguir na rede nas redes sociais aí também os links tá na descrição aí beleza então vamos lá beleza já vou dando uma tumbada aqui não tem nada e vamos embora vou passar por vamos por aqui ó com essa viagem tipo sei lá como memorizar isso aqui eu falo direitinho aí para vocês nós vamos por aqui ó para a loja do bloco beleza olha esse lugar deve ser um galho da árvore do garoto nada de desvios é se a gente pular ali a gente morre tipo isso se revivermos a cabeça você pode perguntar não é por aqui espera um pouquinho não é hora para isso não é pronto até que enfim aí demorou pra cacete o que é é meu intervalo eu não fico enchendo isso é zangão em você tá coçando saco deixa ele garoto ai 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 vocês já estragaram a minha paz então podem ficar aqui cara até no almoço ótimo eu não ofereci mesmo ó educado em amigo você é bem zangão é e aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo ele é muito zangão mano só um pega aí o imbecil não entender de peso e equilíbrio mesmo se estivesse enfiado na cara dele aposta uma marretada quer ver sempre desse jeito é uma merretada uma marretada e ele fala é melhor sempre assim melhorou agora eu falo melhorou o que mais vocês querem vamos aproveitar que eu to aqui armadura ele é muito nervoso mano quer saber eu não vou mexer com nada não cara vambora vamos acelerar aqui ó passo tudo aqui aqui também né vamos acelerar um pouquinho aqui aí está o barco agora eu acho que é por aqui mesmo tem tempo para outra história? caramba mano eu to mais perdido que a cegue em tiroteiro eu queria chegar a outra margem de um rio por quê? se continuarem interrompendo não vou contar nada tá bom tá bom o escorpião pediu ajuda a um sapo ele disse que se o sapo lhe desse uma carona em suas costas receberia uma recompensa o sapo recusou temendo que o escorpião picasse o escorpião garantiu ao sapo que não o pigaria ou ambos se afogariam no rio o sapo concordou porém na metade do caminho foi picado pelo escorpião o sapo ficou mortalmente ferido ambos afundaram no rio e sucumbiram que triste por que o escorpião faria isso? era um escorpião sua natureza é ferir os outros ah a mamãe dizia a mesma coisa sobre os deuses sua mãe sempre dizia a verdade pois é pessoal cheio de histórias essa história ai serve pra muitas pessoas você quer ficar aqui? é entender que não se confia em umas coisas assim né véi quando a serpente subiu é mesmo eu já sabia a gente confiar numa pessoa venenosa é mesma coisa de confiar numa pessoa traiçoeira você já sabe que ela é venenosa e ainda confia pode até matar né não só matar como deixar muito 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 problema né assim diz o Kratos pessoal se não é inscrito inscreva-se ai e deixa aquele like ai ajuda demais beleza ai é nóis e deixa aquele like ai e aumenta nossa moral ai véi tamo junto beleza né que isso ah tá caramba e vamos ver como é dentro abençoar os bichos ah ai pegou ai muito bom pegou e matou então vou tentar encontrar algumas coisas aqui porque vai dar vai ajudar cara as coisinhas que a gente vai pegar ajuda bastante e eu acho que tipo assim mano algumas coisas vão nos ajudar muito então eu já vou troca de e esse outro aqui ó a beleza muito bom e agora é pego e ali ó buscar as coisas aqui muito bom pegar mais uma runa aqui mais uma runa aí agora ah tá tem mais chega mais um maluqueza aqui né tem que presta atenção também para encontrar o as coisas né zé opa tem mais uma coisa aqui beleza vou subir aqui quem sabe do outro lado mais um aqui não vou abrir aqui a porta dele viu pessoal vou deixar aqui ali ó para quando eu zerar eu vou estar nesses lugares nesses local aí beleza espero que vocês entendam aí meu opinião meu trajeto é isso aqui é uma tartaruga se mapeta do tesouro é isso aí e aí e aí Tchau, tchau. Olha, o bicho do caranga. Bicho do garuga, viu, mano? Peraí que você vai chegar lá. Aguenta a mão aí. Tá. É longe demais pra pular. E agora? Vai ser divertido. Não vai. Quase lá. Não dá pra pular com aquelas tábuas de madeira na frente. Beleza, então. Deixa eu ajudar. Tem runas diferentes escritas na lata dessa aqui. Tá aqui, garoto. Sim. Uau. Beleza, já vai fazer uma archa aqui que tinha que ter feito pra pegar essa runa aqui. Pega isso aqui e vamos cascar fora. Vamos dar o fora daqui logo logo. Beleza. Mais uma habilidade aí adquirida, né? Que tá no nosso bolso. Tá de Buenos Aires. Agora falta aquele... Aquele... Aquele último, né? Selo. Falta o último selo. Tem que encontrar ele aqui, véi. Tem que encontrar o selito aqui. Beleza. Caçar o selo. O último selo. Eu preciso encontrar o último selo aqui. Beleza. Pra abrir essa outra runa aqui que... Sei lá, né, mano. Tá faltando só ela. Eu acabei de pegar uma aqui também, né? Peguei uma aqui. Aqui também não. Deve estar por aqui ou algo assim. Onde está, hein? Está por aqui. Garuga, mano. O que é aquilo ali? Tem algo aqui. Aqui, ó. Exê. Mais uma coisa interessante aqui. Símbolo de sombras. Aposto que é por aqui. Ali está. Muito bom, cara. Agora estou feliz pra caramba. Estou feliz porque eu peguei uma runa aqui. Consegui abrir essa mais de uma runa. Vamos ver o que é. Aí. Por espartana. Está maior. Está um pouco mais ela. Não. Amigo, é... Você pode dar uma olhada aqui, ó. Aqui você pode... Se eu vir por aqui, eu vou... Isso aqui eu vou descer, certo? E se eu ir por aqui, não vai mostrar que eu estou indo para o local certo aqui, ó. Só vou pegar isso aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. É por aqui, ó. Subi ali, ó. Peguei isso aqui porque... Está no caminho mesmo. Opa, isso é bom. Acho que os deuses não são bem-vindos. Você acha? Eu tenho a certeza. Muito bom. Olha ali. Tomara que se lembre da gente. Isso, eu vou pegar isso aqui já. Eu não minto, pessoal. Já dei uma estudada Zenner no jogo aqui. 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 Garoto. Hum, bom saber. Não gosto de mentir porque a real é essa. Eu já dei uma estudada no jogo. Já dei uma olhada aqui em algumas coisas que tenho que fazer. Falta três. Não foi ele que me contou. Pelo menos foi assim que soou na minha cabeça. Charlie. Beleza. Aqui tem alguma coisa aqui, não tá aí, não? Tipo, nesse ângulo aqui da... Aqui tem uns inimigos. Não baixe agora. Vou fazer ele cair. Beleza aqui, ó. Deixa eu desagromerar aqui. E pronto. Beleza. Tem mais inimigo. Vai, Toma. Cuidado. Como eu fui? Oslofio. Vai ali. Lê aquilo ali pra nós ver. Pode. Pega isso aqui também, menino. 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 O que diz? Falcões, gaviões e pelicanos. Sobrevoam os oceanos. Hã? Beleza. Vou subir quatro aqui. Pra ele já decifrar ali o enigma. Pra ficar de boas. É só vir aqui, ó. Com certeza vai ter. Concentra esse garoto. Ah, você tá doido. E um. É só vir aqui o enigma. Nossa, assustou até o menino, hein, Kratos. É o amigo, amigo, amigo. Aqui, garoto. Descifre aí. Que eu vou ali. Eu não vou pegar aquilo ali porque não tá na hora, veja. Não adianta querer pegar isso aqui agora. Porque não vai dar certo. Vamos voltar para lá. Então vamos voltar para lá. Mas por aqui não vai. Pegamos mais um olho de Odin ali também. Se você estiver procurando um olho de Odin aqui, está um nesse local ali onde eu passei. Beleza. Agora vai formar uma coisa aqui. Isso aqui é pra ele. O arco dele. Beleza, ali tem um local por ali e tem mais local por aqui. Vou dar um rolê aqui só pra falar, dar uma olhada lá e não encontrar não. Aqui foi de onde a gente vem pela primeira vez, quando a gente... Dá uma cacera, o atroz acerta a arco e flecha no javalile. Aí a gente encontra a deusa ali. Ou a bruxa. Você pode reviver uma cabeça? Isso vai ser nojento. Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe pra mim. Agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Isso aí, pessoal. Tem a ver com o final do jogo. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom. O que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que eu ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Hammer. Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom. Felizmente não aconteceu. O nome desse episódio vai ser magia antiga. Ah, mas se é nojento. Cortar a cabeça logo dele. É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. Parece larva. As coisas que ficam em tronco. Ah, que nojo. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir, está ouvindo? Sim. Ótimo. Ah. Oi, Freya. Há quanto tempo? Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? Adeus à Freya? Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Parece que o Chris está putinho da vida, hein? De nada. Você está doido. Está nervosinho mesmo, mano. Bota nervoso nisso. Ela não é confiável. Ela não é confiável. Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Mais uma jornada aí, pessoal. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus coceiros, cabeça, vou pedir. Tom, tome. Leve até o templo de Tyr, no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutonheim. Então, tome. Tome essa aí. Pessoal, não esqueça de deixar aquele like aí. Se não é inscrito, inscreva-se aí. Dá aquela moral aí, velho. Ajuda demais, beleza? E a nós. Se quiser me seguir nas redes sociais aí. Instagram, Facebook, Twitter. Está aí na descrição, beleza? Acho que não é assim, não. Vamos ficar só com o Serpente Marinha. É melhor, não é, cara? Serpente Marinha é mais legal. Serpente do mundo. Marinha também não. Vamos lá. Ei, Mime. Por que a Freia cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele disse que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica. É só um deus cidadão. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça física ou mágica. Será? Acabou de dizer isso, Mime. Sério? Qual é a origem do poder dele? Se não me engano, envolvia um feitiço? Mime? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. É, pode ser. Estamos de olho em você também, Mimler. Ou cabeça. Eu vou aproveitar que estou aqui. Vou dar uma olhada aqui em algumas coisinhas aqui. Não, esse local aqui não. Mimler, você não trouxe o topo da Freia cuspiu na sua cara. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. E eu estou saindo aqui, um pouquinho de trajetória. Que eu quero... Ali já está feita já. Fara que está feita já. Está feita não. Mas sim, um desperdício sem sentido. Dá uma patada aqui. Chega. Nada de stories. Não a pé. O foco é a estrada. Entendo plenamente. Termino depois, Capaz. Parece que eu já estive aqui já. Já li isso aqui. Já li isso daqui. Beleza. Cadê esse? Vamos explorar daqui. Que eu já sei um pouquinho. As coisinhas aqui. Essa aí já está acesa também. Então, passa direto. E uma parte da Serpente do Mundo está aqui também. Minha, você estava no meio de uma história antes. O que estava dizendo sobre a longa guerra? Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou tentando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. lendária, não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Freya casou com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não era maluco. Nossa, isso aqui também não vai ter jeito agora, cara. E aí? Será que vai agora? Eu acho que agora também não vai, meu amigo. Opa, faz sim. Vou tentar. Opa! Vamos ler isso aqui também. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse, ele não usaria. Não vai ler não, moleque? Preciso de uma cifra diferente daqui já temos. Então, beleza. Vou pegar isso daqui já, né? Beleza. Essas são as que eu não entendo. Ok. Essas aí são as que você não entende ainda. Vou precisar muito disso aqui, meu amigo. Vou precisar muito. Será que dá? Vamos tentar. Dá, é lógico. Lógico que vai. Opa! Ali tem mais uma coisinha ali. Vamos passar lá. Aquela cobra é a serpente do mundo? Pequena demais. É, mas o Thor pode ser muito grande? Hum, acho que não. Vou fazer algo aqui, algumas coisinhas aqui que... Acho que pode ser ou não pode ser. Aqui tem um... Nem acredito que o Odin e o Freya foram casados. A gente termina depois. Vou tentar, mano. Vou tentar... Vou tentar pegar esse... Essa coisa... Essa coisa aqui. Nossa, mano. Não, não. Não, peraí. Tô bem errado aqui, cara. Lá em cima. Aqui vai passar. Aqui, ó. Oh! Fez o barulho de encostando em alguma coisa. Acertou, caramba. Passar horas e horas aqui. Tem algo aqui pra me subir? Alguma coisa assim? Vamos sair daqui, porque eu tô só explorando um pouco. Olha, pegou e não... Olha, pra você ver, que traíra, mano. Até que enfim, porra. Ele já tá aceso, mas... Ei, será que aqui... Bora daqui, mano. Sai daqui e vamos pro objetivo ali. Vamos ali para o objetivo da jornada. Beleza. Beleza. Peguei mais um olho de Odin ali. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais entrelaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta, Fjordun, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando o Fjordun se foi, Odin passou eras de sonho. E na guerra com os munílios, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todo. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. Pois é. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até em fim, a trompa! Isso, agora coloque a minha boca na trompa. Aí vem ela. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas... Não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não, só quero saber de Jotunheim. Que besta aí. Tá bom, me desejam sorte. Que isso, cachorro? Que isso, cachorro? Aí já leva o jeito. Ele lembra de mim. Ah, não. Não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Daphneum fungo. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem. Precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, escutem a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Beleza, aí foi ele em boa. Olha, a água abaixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Aí sim. Encontre um barco e podemos ir. Concluído o novo destino. Concluído. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial. Mas a gente chegava aqui e já pegava o barco, né? Agora já não é assim mais. Agora tem que descer mais, cara. E muito mais. Mas está valendo. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos dar uma olhada no mapa aqui como ficou. Algumas coisas aí. O mapa agora está assim. Beleza, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o episódio de hoje. Beleza? Se não é inscrito, já sabe, né? Dá aquela moral aí para nós. Inscreva-se no canal. Dá aquela moral também. É... Dando like aí. Beleza? Se quiser me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, link na descrição também. E é nóis. Muito obrigado por tudo aí, galera. O que é isso? Ele está mastigando chiclete? Não. Achei que o cabeça estava mastigando chiclete. Então é isso aí, galera. Fui nessa aí. Muito obrigado pela presença. E fui. E... E...